Minha viola divina, eu ganho a vida com ela Minha viola divina, eu ganho a vida com ela Desde pequeno ali com meu pai escutando moda do Tião E eu olhava o disco do Tião Carreiro E ficava vendo a viola dele na capa do disco Eu achava aquilo a coisa mais linda do mundo E eu colocava o disco, eu olhava aquela viola Falei, gente, imagina só a viola do Tião Carreiro Boldrin, eu não tive a oportunidade de conhecer o Tião Carreiro Me tornei um violeiro, viajei o Brasil, o mundo tocando viola Mas sempre aquela viola do disco, da capa do disco do Tião Ficou na minha cabeça, sabe? E hoje com esse mundo, com essa modernidade, né? A internet, a pessoa postando vídeo Uma vez eu estava vendo um vídeo Um rapaz mostrando umas violas Mostrando umas violas De repente ele parou E falou, e essa aqui, ó A viola do Tião Carreiro Quando eu olhei a viola Eu reconheci ela na hora Por causa do formato, né? Da boca Eu olhei aquilo E vi lá o nome da pessoa Vi que nós tínhamos um amigo em comum no Instagram E liguei para esse amigo Falei para ele Rapaz, eu estou vendo aqui Um pessoal de Uberaba Eles têm a viola do Tião Carreiro Isso é verdade Ele riu e falou, Biancardino Ele tem a viola do Tião O Tião foi tocar lá na cidade dele Umas nove vezes Era muito amigo da família E numa dessas idas do Tião lá Eles compraram essa viola do Tião E eu falei, rapaz Mas eu queria demais conhecer essa viola Ele falou, ó, Biancardino Eu vou entrar em contato com ele Ligou O pessoal lá de Uberaba Passou dez minutos Meu celular tocou, Baldrinho Falei, alô Falou, Biancardino Rapaz, eu escuto seu disco aqui em casa E dou tiro para cima Eu falei, Renato Eu chamo Renato E eu falei, Renato Você tem a viola do Tião? Ele falou, tem, Biancardino Eu falei, rapaz Pelo amor de Deus Deixa eu conhecer essa viola Eu namoro essa viola desde criança Ele falou, vem a hora que você quiser Eu falei, amanhã Ele quase morreu de rir no telefone Dito e feito Eu saí cedo de Goiânia Para ir lá em Uberaba Para conhecer a viola Que eu sou apaixonado desde criança E quando eu cheguei Foi uma alegria Ele me recebeu com amor no coração Ele filmou eu abrindo o estojo E vendo a viola pela primeira vez Eu não saí de perto da viola Foi escurecendo Ele até comentou Que minha mãe foi comigo Ele falou, olha lá Ele não sai de perto da viola Nós passamos ali Fui dormir no outro dia Falou, café da manhã lá em casa Fui na casa dele No outro dia cedo Tomamos um café junto Ele falou, Ben Cardino Você vai Levar a viola do Tião Eu falei Mano, é possível Sério? Falei, por quê? Ele falou, você tem a viola do Renato Andrade E a viola do Renato Andrade A do Tião Não pode apartar mais E esse ser humano incrível Que me deu essa grande oportunidade De hoje viajar o Brasil e o mundo Mostrando a nossa cultura Mostrando a viola do Tião Do Renato Andrade Tocando nos instrumentos dele Está aqui na plateia Que é o Renato Cartafina Meu irmão ali Bodrinho Lembrei da minha avó agora Se ela tivesse aqui Ela falasse assim Deus lhe pague Viu, Renato? Muito bom E o que você vai tocar em homenagem a ele aqui? Por quê? Ao Tião Ao Tião E a ele Vamos lá Vamos tocar aqui As músicas do Tião Que mexeu muito comigo Quando eu comecei a tocar viola Sabe? Foi o que me levou a tocar viola Vamos lá? Vamos lembrar? Vamos lá Vamos lá Amém. 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 Minha viola divina, eu ganho a vida com ela.